Eu consigo contar os números Você pode contar comigo Eu consigo contar os números Você pode contar comigo Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez, 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 dez Veja só! Você é linda! Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você! Sim, sim, sim! Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Bem bonito Bem bonito Preferido do professor É você! Sim, sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Veja os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que perderam suas luvas e seus maus gatinhos então não comem torta Miau, miau, não comemos torta Três gatinhos encontraram as luvinhas e começaram a chorar Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O que acharam suas luvas, meus pequenos gatinhos então podem comer torta Miau, miau, vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram torta Mamãe querida, achamos que sujamos nossas luvas O que sujaram suas luvas e seus maus gatinhos? Eles começaram a chorar Miau, miau, sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e colocaram a secar Mamãe querida, veja só, lavamos nossas luvas O que lavaram suas luvas, meus pequenos gatinhos? Cheirei um rato bem perto Miau, miau, cheiramos um rato bem perto Oh oh, os três gatinhos são tão engraçados Vamos conhecer a história de Tico-Tilico o rato? Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Bateu quatro horas Desceu sem demora Tico-Tilico o rato 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 Subiu no relógio de fato Bateu quatro horas Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tico o rato Tic-Tac Tic-Tac Tic-Tac, Tic-Tac, Tic-Tac Tico-Tac O rato subiu no relógio de fato Bateu cinco horas Voou, foi embora Tico-tilico o rato Tic-tac, 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 tic-tac Tico-tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Que susto, Nossa Senhora! Tico-tilico o rato Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha vacas Era mu-mu aqui, mu-mu ali Mu aqui, mu ali, em todo lado mu-mu Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu-piu aqui, piu-piu ali Piu aqui, piu ali, em todo lado piu-piu Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha fogos Era oink-oink aqui, oink-oink ali Oink aqui, oink ali, em todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio E aí é eu Seu McDonald tinha um sítio E aí é eu E nesse sítio tinha pagos E aí é eu Era coa-coa-qui, coa-coa-li Coa-qui, coa-li Em todo lado coa-coa Seu Mc Donald tinha um sítio I-I-E-O Seu Mc Donald tinha um sítio I-I-E-O E nesse sítio tinha ovelhas I-I-E-O Era me-me aqui, me-me ali Me aqui, me além, todo lado me-me Seu Mc Donald tinha um sítio I-I-E-O O Dino tá lindo Vamos remar nossos barcos Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Leva que, leva que, leva que Leva a vida animado Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Leva que, leva que, leva que Leva a vida animado Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se estiver calor demais tem sorvete gelado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Leva que leva que leva que leva a vida animado Hoje contaremos a história do fazendeiro que jogava knick-knack Fazendeiro jogou um, jogou knick-knack no meu dedão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou dois, jogou knick-knack no meu sapato Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou três, jogou knick-knack no meu joelho Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou quatro, jogou knick-knack e lado alto Um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou cinco, jogou knick-knack com a colmeia Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou seis, jogou knick-knack com os galhos Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou sete, jogou knick-knack lá do céu Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou oito, jogou knick-knack no portão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou nove, jogou knick-knack nas minhas costas Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou dez, jogou knick-knack em casa outra vez Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Esse fazendeiro é muito engraçado, né? Hahahaha E aí, criançada? Hoje cantaremos sobre a ponte de Londres A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora Constrói ela com madeira Com madeira, com madeira Constrói ela com madeira Bela senhora A madeira vai partir Vai partir, vai partir A madeira vai partir Bela senhora Faz a ponte com tijolo Com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo Bela senhora Com tijolo Com tijolo não vai dar Não vai dar, não vai dar Com tijolo não vai dar Bela senhora Faz de novo com metal Com metal, com metal Faz de novo com metal Bela senhora Com metal vai balançar Balançar, balançar Com metal vai balançar Bela senhora Faz então com prata e ouro Prata e ouro, prata e ouro Faz então com prata e ouro Bela senhora A ponte de Londres A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora Cinco macaquinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Quatro macaquinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Música Dois macaquinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Um macaquinho fazendo a festa Ele caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Todos já pra comer ele mandou Música Música Olá! Vamos cantar a canção dos bichos dos farmês Música 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 Vamos conhecer Joana e João Música 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 Joana e João subiram o morro procurando água E deram um pouco pra sua mãe que ficou muito grata João correu pra casa, correu feito um desesperado E Dona Roberta enfaixou sua testa com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa enfaixada Corrindo o irmão, a sua mamãe lhe deu uma palmada Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram um na cama e o pequeno disse Boa noite Vamos dançar o babab hoje Cruza os braços e os pés, pula e conta até dez Vira e mexe e pula babab 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 Olhe para aqui, olhe para lá Mexe esse quadril, vamos balançar Olhe para aqui, olhe para lá Mexe esse quadril, vamos balançar Vira e mexe e pula babab 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 Cruza os braços e os pés, pula e conta até dez Cruza os braços e os pés, pula e conta até dez Vira e mexe e pula babab 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 B-I-N-G-O-I-P-I-N-G-O-I-P-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N-G-O-I-N O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome N-G-O, N-G-O, N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome N-G-O, N-G-O, N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome N-G-O, N-G-O, N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome N-G-O, N-G-O e bingo era o seu nome N-G-O e bingo era o seu nome Vamos conhecer Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, ia o cordeiro também Ele a seguiu para a escola, onde é para a escola, onde é para a escola, onde é para a escola, onde? Ele a seguiu para a escola, onde é que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou Então a professora o expulsou Mas ele ficou por perto E ali paciente ele esperou Ele esperou Ele esperou E ali paciente ele esperou Até Maria aparecer Porque o cordeiro ama tanto Maria Ama tanto Maria Ama tanto Maria Porque o cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram Porque Maria amou seu cordeiro Amou seu cordeiro Amou seu cordeiro Porque Maria amou seu cordeiro A professora respondeu Você não ama o cordeiro da Maria? Ele é tão lindo Olha para o céu As cores não são lindas? Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no alto tão brilhante Feito um belo diamante Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Quando o sol se põe em fim Nada mais brilha pra mim Eis que te vejo surgir Brilha, brilha bem aqui Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha As estrelas não são maravilhosas? Vamos cantar de novo Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no alto tão brilhante Feito um belo diamante Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Quando o sol se põe em fim Nada mais brilha pra mim Eis que te vejo surgir Brilha, brilha bem aqui Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha E aí, criançada! Vocês conhecem os planetas? Hoje os famílios cantarão sobre os planetas Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Eu sou o mais próximo do sol Meu nome é Mercúrio Mercúrio! Eu sou de todos os que mais brilham Me chamo Vênus Vênus! Eu sou o planeta onde você mora Eu sou a Terra Terra! Eu sou o planeta vermelho Sou conhecido como Marte Marte! Somos os planetas, estamos aqui Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Eu sou o maior de todos os planetas Eu sou o maior de todos os planetas Meu nome é Júpiter Júpiter Eu sou o planeta que tem os anéis E chamo Saturno E chamo Saturno Saturno! Eu tenho 27 luas Eu sou o Urano Urano! Eu sou todo feito de gás Sou conhecido como Netuno Netuno! Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Olha, pesquei um peixe Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe Vivo seis, sete, oito, nove, dez Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe Vivo seis, sete, oito, nove, dez Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu Olha só esse patinho Oi, patinho, oi, mamãe Vamos nadar? Não, mamãe Tá com medo? Não, mamãe Então entra no rio Não, não, não Oi, patinho, oi, mamãe Oi, patinho, oi, mamãe Pegou algum peixe? Não, mamãe Tá com medo? Não, mamãe Então vem pro lago Não, não, não Oi, patinho, oi, mamãe Toma teu banho Não, mamãe Não gosta de água? Não, mamãe Então vamos voar Sim, sim, sim O patinho não gosta da água Mas ama voar pelo céu Olha só como o dia tá lindo hoje Todos os farms já estão lá fora Quando a borboleta abre suas asas É um momento tão lindo Ver as flores crescendo do chão Com um aroma tão bom E os farms já saíram de casa Pra brincar com os amigos É um dia lindo e cheio de cor Não acaba, não, por favor Quando os patos nadam juntos no lago É um momento tão lindo Ver as abelhas produzindo seu mel Voando pelo céu E os farms já saíram de casa Pra brincar com os amigos É um dia lindo e cheio de cor Não acaba, não, por favor Música Quando a borboleta abre suas asas É um momento tão lindo Ver as flores crescendo do chão Com um aroma tão bom E os farms já saíram de casa Pra brincar com os amigos É um dia lindo e cheio de cor Não acaba, não, por favor E os farms já saíram de casa E os farms já saíram de casa E os farms já saíram de casa Oco deicos E os farms já saíram de casa Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Veja! É a Dona Aranha! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Oh, Aranha, é tão engraçada! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo A Aranha nunca desiste, pois não? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo O que aconteceu com o Humpty Dumpty? Humpty Dumpty, sentado no muro Humpty Dumpty, caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Humpty Dumpty, sentado no muro Humpty Dumpty, caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty, espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty, sentado no muro Humpty Dumpty, caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty, sentado no muro Humpty Dumpty, caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez A is for Apple, A, A maçã B is for Ball, Baby Bola C is for Cat, C, C, Gato D is for Dog, D, D, Cone E is for Elephant, E, E, Elephant And F is for Frog, F, F, Sub, U G is for Garden, G, G, Jardim H is for Head, H, H, Chappelle E is for Eagle, I, I, Eagle J is for Jardim, J, Jardim K is for Kite, K, K, Pipa L is for Lion, L, L, Leão M is for Mouse, M, M, Rato N is for Nose, N, N, Nariz O is for Ocean, O, O, Oceano B is for Plum, Baby Pluma Q is for Queen, Q, Q Rainha R is for Rabbit, R, R Coelho S is for Sun, S, S, Sol T is for Table, T, T, Mesa U is for Umbrella, U, 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 Guarda-Chuva V is for Violin, V, V, Violino W is for Watch, W, W, Relágio X is for Xbox, X, X, Xbox Y is for Yacht, Y, 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 Yacht Z is for Zebra, Z, Z, Zebra Vamos brincar de diga, diga, diga Caminhando pelo rio, pelo rio, pelo rio Avistei um bom amigo, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, 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 e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, 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 e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Bate a mão e bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé Hi-ho, hi-ho, hi-ho Nós pulamos e caímos E caímos e caímos Nós pulamos e caímos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, 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 e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, 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 e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Subimos do trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Beija mãe, abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Beija mãe, abraça o pai Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, 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 e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, 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 e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Vocês estão ouvindo o sino? Bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí foi o Joãozinho E quem tirou de lá foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espontam todos os ratos Bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí foi o Joãozinho E quem tirou de lá foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espontam todos os ratos Esse porquinho aí é pra lá de danado Porco, porco sim, papai Abre esse banheiro Não, papai Abre por favor Não, papai Eu tô apertado Ha, ha, ha Porco, porco sim, papai Muda esse canal Não, papai Eu quero ver notícias Não, papai Me dá esse controle Ha, ha, ha Porco, porco sim, papai Vai pra cama Não, papai Amanhã tem escola Sim, papai E já passou da hora Ha, ha, ha E aí, criançada Estão vendo todas essas cores na fazenda? Nós, Farmiz, cantaremos sobre elas Ali em paralelo Os moinhos amarelos Giram nas suas brancas Paz O prator avermelhado Corre pelo gramado E essas são as cores da fazenda Ali em paralelo Os moinhos amarelos Giram nas suas brancas Paz O prator avermelhado Corre pelo gramado E essas são as cores da fazenda O prator avermelhado O prator avermelhado O prator avermelhado A grama verde cresce E a rosa que floresce Mostram sua beleza tão tremenda As vacas fazem nu Bebem da água azul E essas são as cores da fazenda A grama verde cresce E a rosa que floresce Mostram sua beleza tão tremenda As vacas fazem nu As vacas fazem nu Bebem da água azul E essas são as cores da fazenda O prator avermelhado Os cavalos têm um tom De pele tão marrom E o espantalho é laranja-benda E o porquinho rosa É grande e muito prosa E essas são as cores da fazenda Os cavalos têm um tom De pele tão marrom E o espantalho é laranja-benda E o porquinho rosa É grande e muito prosa E essas são as cores da fazenda E aí, gostaram das cores da fazenda? Venham nos visitar outra vez Tchau, tchau! O fazendeiro feliz O fazendeiro feliz Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro feliz O fazendeiro leva a esposa O fazendeiro leva a esposa Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança, a esposa leva a criança Segue em frente e sempre em frente A esposa leva a criança, a criança leva a enfermeira A criança leva a enfermeira Segue em frente e sempre em frente A criança leva a enfermeira A enfermeira leva a vaca, segue em frente, sempre em frente A enfermeira leva a vaca, a vaca leva o cão A vaca leva o cão, segue em frente, sempre em frente A vaca leva o cão O cão leva o gato, o cão leva o gato Segue em frente, sempre em frente, o cão leva o gato O gato leva o rato, o gato leva o rato Segue em frente, sempre em frente, o gato leva o rato O rato leva o queijo, o rato leva o queijo Segue em frente, sempre em frente, o rato leva o queijo E deixa o queijo sozinho, e deixa o queijo sozinho Segue em frente, sempre em frente, e deixa o queijo sozinho Oi, criançada! Vocês conhecem a história da pastorinha que perdeu suas ovelhinhas? A pastorinha perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Deixa pra lá, elas vão voltar, sacudindo o rabo pra casa Ela o seu cajado pegou, disposta a encontrá-las E quando as achou, um susto levou Estavam todas sem o rabo Um dia depois, alguém lhe contou onde encontraram os tais rabos Foi quando ela viu, então descobriu Que o gato é quem tinha roubado Ela então parou de chorar E o gato desceu lá do alto E ela correu, então devolveu A todos os rabos roubados Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Sou um quadrado, um quadrado Você me vê por todo lado Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, um quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu só tenho o mesmo lado Sou um círculo, e giro, e giro Sou um triângulo, um triângulo Eu sou muito ponte agudo Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê por todo lado Sou um retângulo, retângulo Sou um quadrado, bem comprido Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela E eu brilho lá no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, um coração Eu sou curvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Eu sou um coração, coração Sou um diamante, um diamante Você me vê em um anel Eu brilho, brilho, brilho Eu sou um diamante, um diamante Nós somos formas Você nos vê por todo lado Nós somos formas Joãozinho é um menino maroto Joãozinho, Joãozinho sim, papai Comendo açúcar, não papai Está mentindo, 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 não papai Jôzinho, Jôzinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Tá mentindo, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Vamos aprender as partes do corpo Cabeça, ombros, joelhos e pés, joelhos e pés Cabeça, ombros, joelhos e pés, joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joelhos e pés, joelhos e pés Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, pés e mãos Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, pés e mãos E ancas e cabelo e dedos e queixo Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, pés e mãos Cabeça, ombros, joelhos e pés, joelhos e pés Cabeça, ombros, joelhos e pés, joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joelhos e pés, joelhos e pés Obrigado por assistir